A sexta edição do Festival Cidade Mais e o principal destaque vai para a forma como vamos envolver ainda mais os participantes, participantes, oradores, formadores e o público, através de formatos mais dinâmicos de participação, porque esse é um foco importante no Cidade Mais, é logo envolver as pessoas na transição para a sustentabilidade de uma forma dinâmica direta. O Cidade Mais é gratuito e acontece nos Jardins do Palácio Cristal, portanto temos muitos visitantes que se surpreendem com o evento e acabam por ficar e participar nas oficinas e em todas as nossas sessões. Para além do formato em si que estamos a tentar inovar, temos também a presença de uma oradora internacional, a Adriana Calcanhote, mais conhecida pela sua música, pela sua arte, mas que está a ter um papel ativista no âmbito da sociedade e do ambiente também muito relevante e portanto temos o prazer de contar com ela a abrir a nossa conferência no dia 5 de julho. O Cidade Mais é um evento consolidado na cidade, é o nosso evento para falar de sustentabilidade, um evento que apela a todo o cidadão que possa vir e participar naquilo que são os debates, naquilo que são as várias oficinas, naquilo que são as palestras, os workshops, que têm envolvido vários temas que têm sido muito importantes naquilo que se tem a delinear da estratégia ambiental e sustentabilidade da cidade. Esta 6ª edição é também exemplo disso. As anteriores foram suscitando temas como, por exemplo, a economia circular, que deu origem depois desse evento àquilo que é a estratégia do município ou Porto Circular 2030, por exemplo, só para dar um exemplo. Mas tivemos muitos outros temas que vieram a ser abordados. Nós estamos todos num momento crítico em termos daquilo que é o futuro do nosso planeta, digamos assim, e de facto temos mesmo que usar a nossa imaginação para perspectivar os próximos anos, e já não estamos a falar em centenas de anos, estamos a falar em décadas provavelmente, e imaginarmos como é que conseguiremos de facto mantermos a viver neste planeta mudando hábitos, mudando os paradigmas que estamos habituados. Legenda Adriana Zanotto